Então vamos lá, vamos dar sequência. Aqui nós temos um objeto, eu vou até deixá-lo um pouquinho mais curvado aqui. Vou fazer o seguinte, jogar ele aqui mais para baixo assim, acho que vai ficar um pouco melhor. Só que os outros, para que fique legal isso aqui, tem que manter a silhueta desse aqui. Então vou fazer o seguinte, esses outros objetos foram só como base, eu vou deletar eles e vou recopiar ali fazendo o mesmo procedimento, perfeito. Uma coisa só para que vocês entendam, deixa eu salvar o meu projeto antes de aplicar, antes de mostrar o efeito, que eu não vou aplicar ele aqui, vou salvar ele aqui na pasta. Todos os projetos eu vou estar mandando junto ao curso para vocês, imagens, fontes, tudo que nós utilizarmos. Então vou criar uma pasta de arquivos, aqui dentro vão ter os arquivos do curso. Esse primeiro vai ser a Logo 3D. Eu ensinei muito no curso anterior, como trabalhar com esses efeitos 3D aqui, aplicando o relevo, extrusão, revolução, e a partir de uma forma, quando eu aplico revolução nela, vou clicar aqui para poder visualizar, ele cria um objeto, eu posso selecionar a partir de uma das duas bordas, ele cria um objeto 3D a partir daquilo que eu tenho desenhado, daquela silhueta que eu tenho desenhado. Eu quero fazer aqui, como se fossem arcos entrelaçados. Eu poderia desenhar a metade dela e pedir para implementar, quem viu o módulo anterior sabe como fazer, mas eu posso também fazer o efeito utilizando o próprio objeto e uma mistura de cores com gradiente. Eu vou até fazer dessa forma primeiro, porque aí eu passo por recursos que eu ainda não mostrei, então fica uma coisa mais bem trabalhada. Por enquanto, eu ainda não vou utilizar, então, esse efeito ali 3D dentro dessa arte. Vou fazer o seguinte, com esse objeto selecionado, eu vou pegar novamente a ferramenta rotacionar, girar, vou clicar aqui com Alt no centro, vou deixar 72, vou copiar e vou dar Ctrl D novamente. Perfeito. Agora percebam que com essa curvatura que foi aplicada, eu já tenho um objeto mais parecido com algo entrelaçado, mas para que fique bem trabalhado isso aqui, é isso que eu falei, já que eu não vou aplicar o efeito de revolução, eu preciso criar aqui um objeto que seria, por exemplo, o canto das formas. Então, aqui, eu teria uma cor, só para que vocês entendam, eu teria uma cor nesse objeto, ok, deixa ele inserir ela ali, e aqui, eu teria as costas do objeto, que é o que aqueles efeitos já fazem, ele cria a parte frontal, a parte de sombreamento, luminosidade, tudo. Se você acompanhou, você sabe. Se você não vai utilizar ele, vai fazer utilizando as formas, você tem que criar essas etapas. Então, eu vou pegar aqui novamente a ferramenta caneta, vou até desselecionar, não quero nada selecionado, vou pegar a ferramenta caneta, e vou criar aqui, vamos fazer o seguinte, mais ou menos aqui, deixa eu aproximar um pouquinho, peguem a ferramenta caneta, cliquem mais ou menos aqui no meio, ok, dá um clique aqui em cima, segura e arrasta, para deixar uma curvatura assim. ok, vou continuar aqui com essa curvatura, mais ou menos até essa parte aqui, vou dar um outro clique, segurar e arrastar, e vou pressionar Alt, para poder cancelar essa última curvatura, e vou fechar aqui. Com a ferramenta Forma, arrasta isso aqui um pouquinho mais para baixo, abre mais essa curvatura aqui, esse ponto, ele tem que chegar até mais ou menos aqui assim, e esse outro, mais ou menos aqui, essa seria, a área aqui, posso até puxar um pouquinho mais para cima, seria a área como se fosse da costa desse objeto, pode vir até aqui assim, pode chegar mais um pouquinho para dentro aqui ainda, e mais um pouquinho para cima, pronto, só para que vocês entendam, vou colocar uma cor aqui rápida nela, depois eu passo para vocês as tonalidades, aqui seria uma tonalidade um pouco mais escura, e aqui uma tonalidade um pouco mais clara, e obviamente sem contorno, aqueles objetos, vou selecionar os dois, e tirar aqui o traçado deles, não ficou muito boa a silhueta dela aqui ainda não, mas nós vamos melhorar, para que pareça que essa fique sendo a parte das costas do objeto, que vai fazer, e toque você o faça o propose? E aí, e aí, quando você está, e aí, Obrigado.